Música Sei que tu querias voltar Porque tens saudades de mim Mas quando me vês até finges que estás bem assim Sei que tu te lembras de nós Eu conheço bem teu olhar Mas quando te enfrento tu foges E não queres mais falar Diz-me agora olhando em meus olhos Como é que faz viver sem mim Diz-me quando passo ao teu lado Se não sou nada para ti Diz-me agora olhando em meus olhos Que já não sentes mais amor E quando estiver em seus braços Tu vais sorrir sem qualquer dor Diz-me por favor Diz-me por favor Sei que continuas sozinha Mas teu coração está aqui Mesmo que alguém esteja contigo Tu não vais ser feliz Sei que tu te lembras de nós Eu conheço bem teu olhar Mas quando te enfrento tu foges E não queres mais falar Diz-me agora olhando em meus olhos Diz-me agora olhando em meus olhos Como é que faz viver sem mim Diz-me quando passo ao teu lado Se não sou nada para ti Diz-me agora olhando em meus olhos Que já não sentes mais amor E quando estiver em seus braços Tu vais sorrir sem qualquer dor Diz-me por favor Diz-me agora olhando em meus olhos Como é que faz viver sem mim Diz-me quando passo ao teu lado Se não sou nada para ti Diz-me agora olhando em meus olhos Que já não sentes mais amor E quando estiver em seus braços Tu vais sorrir sem qualquer dor Diz-me por favor Diz-me por favor Diz-me por favor Diz-me agora olhando em meus olhos Diz-me agora olhando em meus olhos Diz-me agora olhando em meus olhos Diz-me agora olhando em meus olhos